Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou mostrar um recurso muito interessante no LibreOffice Calc. Eu vou mostrar um recurso chamado Formatação Condicional que a gente vai aplicar em uma planilha. Para isso eu vou abrir uma planilha que eu tenho aqui Formatação Condicional e é uma planilha bem simplesinha como você está vendo. Vou até dar um zoom aqui na tela e você vai ver que essa planilha tem apenas duas colunas uma coluna com nomes de produtos produtos de uma papelaria, por exemplo e seus respectivos preços na coluna B. Bom, eu vou mostrar como é que funciona a Formatação Condicional mas antes, o que é a Formatação Condicional? O próprio nome já diz Formatação ou seja, vai aplicar estilos, formatos na sua planilha só que ela é condicional, sujeita a uma condição ou seja, a formatação não vai aparecer em 100% do tempo ela vai aparecer quando determinados critérios forem satisfeitos então é uma formatação meio automatizada e é um recurso excelente para ressaltar conjuntos de dados numa planilha por exemplo, eu gostaria de ressaltar nessa planilha os produtos mais caros com os preços mais caros de produtos ou os preços mais baratos ou uma média de preços e assim por diante então eu posso utilizar a formatação condicional para aplicar padrões de formatação em conjuntos de dados específicos dependendo de uma condição bom, para isso eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar esse intervalo de dados de B2 até B9 que é onde estão os preços dos produtos porque eu vou aplicar alguns exemplos de formatação condicional nesse intervalo e para trabalhar com a formatação condicional após selecionar os dados você vem aqui em cima no menu Formatar e aqui você vai encontrar Formatação Condicional nós temos aqui alguns tipos de formatação condicional que você pode usar por condição que é o mais usado escala de cores, barras de dados e conjunto de ícones que são mais ou menos parecidos entre si e formatação condicional para datas além disso também temos o botão Gerenciar que permite a você editar, trabalhar ou até mesmo excluir padrões de formatação condicional já aplicados então eu vou fazer o seguinte eu vou clicar em Condição que é o mais utilizado, o mais importante clica em Condição e ele vai abrir para mim essa janelinha da formatação condicional a primeira coisa que você vai notar nessa janelinha é que aqui em cima aparece escrito Formatação Condicional para B2 até B9 ele mostra o intervalo onde vai ser aplicada a formatação se tiver errado esse intervalo você vem aqui embaixo em Intervalo de Células clica aqui dentro e digita o intervalo correto ou clica nesse botãozinho em Colher e vai selecionar lá na planilha o intervalo correto certo? ótimo agora aqui no meio dessa tela é onde a gente vai estabelecer as condições da formatação então ele já me traz uma primeira condição que ele chama de Condição 1 para Condição 1 você pode, clicando nesse menuzinho drop-down escolher o tipo de condição então a gente tem o valor da célula é a fórmula é a data é ou em todas as células o mais comum é a gente trabalhar com o valor da célula é nesse caso a formatação condicional vai avaliar o valor que está digitado dentro da célula para aplicar ou não a formatação a mesma coisa pode ser com fórmula você pode escolher uma fórmula específica para aplicar a formatação ou com datas legal? no caso, como a gente está trabalhando na planilha com valores numéricos de preços de produtos a gente vai trabalhar com o valor da célula é na segunda coluna a gente vai especificar o operador então a gente tem igual a menor que maior menor ou igual diferente está entre para intervalos ou não está entre e até mesmo é duplicado que é bem legal porque ele permite ressaltar valores que sejam iguais dentro do intervalo então vamos supor o seguinte agora vamos colocar nosso caso de teste vamos supor que eu queira ressaltar na planilha os valores que sejam superiores a 40 reais como é que eu faço isso? então valores superiores a 40 reais eu vou selecionar o item maior que eu quero só os superiores a 40 o 40 não vai entrar na minha jogada se o 40 também entrasse eu deveria selecionar maior ou igual a ok? então maior que e agora na terceira coluna a gente coloca o valor que é o valor do critério da formatação por exemplo 40 tranquilo? bom quando o valor da célula for maior que 40 o que vai acontecer com essa célula? ele vai aplicar um estilo que você vai selecionar aqui ele já traz um estilo padrão mas você pode selecionar alguns outros aqui resultado 2 veja na caixinha do lado ele mostra como é que vai ficar título e alguns outros que você pode selecionar legal? ou então você pode simplesmente clicar em novo estilo clico aqui em novo estilo dou um nome para o meu estilo vou chamar, sei lá teste tracinho 01 você pode herdar o estilo de algum dos existentes quer dizer, ele pega as configurações de um já existente e você aplica mais configurações se você quiser você pode colocar em uma categoria e aí depois que você deu um nome para o seu estilo você vem aqui em cima nesses botões e aplica a formatação em si você tem a guia número para você selecionar, por exemplo a categoria de porcentagem moeda, data, hora, etc o formato dos números você tem a categoria fonte você pode escolher uma fonte diferente estilo vou aplicar o estilo negrito, por exemplo tamanho eu vou colocar o tamanho 10,5 um pouquinho maior ele vai mostrando aqui embaixo como vai ficar posso ir em efeitos da fonte selecionar algum efeito sobre a linha sublinhado taxado em relevo e cor da fonte vamos supor que eu queira trabalhar com a cor da fonte em laranja beleza você pode aplicar uma sombrinha também olha que beleza ou então aplicar um contorno fica bonitinho assim ou os dois só cuidado para não virar um carnaval sua planilha depois você pode ajustar alinhamento alinhamento do texto se você quiser aí tem bordas plano de fundo e até a proteção de célula no caso do plano de fundo eu poderia, por exemplo, colocar sei lá, um azul clássico aqui feito isso dou ok e ele mostra como é que vai ficar a nossa formatação ficou legal até então eu dou um ok antes de dar um ok se você quiser você pode adicionar mais condições daqui a pouco eu vou adicionar uma outra condição primeiro eu vou dar um ok e beleza olha que legal ficou a nossa planilha eu apliquei o estilo de formatação condicional para valores acima de 40 reais e você vai notar que os valores acima de 40 reais foram ressaltados vamos supor que eu subisse o preço de um produto a lousa de 33,87 fosse para 45,87 olha o que acontece automaticamente vou dar um enter e prontinho está aí o valor ressaltado também com aquele estilo de formatação que a gente acabou de configurar e se eu voltar o valor para o anterior eu volto para o anterior ele retira a formatação automaticamente é bem legal esse recurso bom eu posso também fazer alterações depois de aplicado o recurso de formatação condicional por exemplo eu vou selecionar de novo a planilha no intervalo de dados vou em formatar formatação condicional condição veja a condição está lá eu posso alterar essa condição ou adicionar uma nova e aí ele mostra aqui condição 2 vamos supor agora que eu queira aplicar um estilo de formatação diferente para valores abaixo de 10 reais como é que eu faria isso? então o valor da célula é menor do que vou colocar menor ou igual a 10 reais e aí o estilo que eu vou aplicar eu posso selecionar daqui ou até criar um novo vou criar um outro aqui que eu vou chamar de teste 02 para esse estilo eu vou utilizar também a fonte negrito tamanho um pouquinho maior tá efeito eu vou colocar só o sombreamento alinhamento eu não vou trabalhar e vou colocar um plano de fundo de outra cor por exemplo eu vou colocar sei lá um amarelo aqui do ok ok de novo e está aplicado o estilo olha só uma das células cujo valor é menor ou igual a 10 ficou formatada com esse estilo 9.42 que é do produto grampeador legal né então esse estilo da formatação condicional é muito útil para você ressaltar determinados dados dentro de uma planilha por exemplo quando você vai apresentar esses dados para alguém até mesmo usando talvez um data show um projetor alguma coisa assim é legal também você trabalhar com esse recurso ok bom vou selecionar de novo todo meu intervalo vou clicar em formatar formatação condicional e vou em gerenciar agora em gerenciar ele mostra todos os formatos condicionais que eu tenho no caso eu tenho um aplicado no intervalo de B2 até B9 ele mostra qual é a primeira condição se você quiser você pode adicionar mais formatos condicionais editar o já existente ou remover então vamos supor que eu queira remover clico em remover ele sumiu daqui eu dou ok e a minha planilha voltou ao normal eliminei a formatação condicional beleza? maravilha né? outra coisa seleciono de novo formatar formatação condicional eu tenho esses itens aqui escala de cores barra de dados conjunto de ícones são estilos de formatação condicional um pouquinho diferentes mas com a mesma ideia daquele que a gente viu anteriormente da condição eu vou mostrar um deles eu vou mostrar por exemplo conjunto de ícones dou um clique aqui e olha que interessante ele mostra pra mim uma condição pra você selecionar tá? aí ele traz marcado todas as células tá? no caso ele vai aplicar essa condição a todas as células não somente algumas específicas que dependam da condição então nesse caso aqui a condição ela vai ser aplicada a todo mundo mas ele vai colocar um ícone diferente em cada célula dependendo do valor que você configurar tá? aqui a gente pode selecionar conjunto de ícones escala de cores ou barra de dados que são aqueles outros dois itens que aparecem lá no menu formatar tá? então você pode ir direto por lá ou vir aqui e selecionar e aqui na última coluna você escolhe se vai usar três setas bandeira luz de semáforo são os estilos que estão disponíveis ó luz de semáforo tem um outro padrão mais feinho com símbolos e assim por diante né? tem um monte deles aqui na verdade você pode ir rolando pra baixo ó tem alguns com três itens com quatro com cinco vai ficar ao seu critério que vai ser utilizado eu vou usar esse padrão setas e aí eu vou configurar esse cara então a brincadeira é assim aqui na setinha vermelha não tem nada pra configurar na amarela tá escrito maior ou igual aqui e dentro dessa caixinha você vai colocar um valor esse valor é o valor limite quando o valor da célula for maior ou igual a esse valor limite o Excel vai colocar essa setinha amarela lá na célula pra sinalizar e esse valor pode ser colocado em porcentagem que é o padrão em percentil por fórmula ou por valor absoluto tá? vamos supor que eu queira colocar por valor absoluto então eu clico em valor clico na caixinha e especifico o valor então eu quero que os itens acima de 40 reais tá? melhor ainda acima de 20 reais tenho a setinha amarela tá? acima de 20 reais entra o valorzinho com a setinha amarela e aí eu tenho um outro item embaixo setinha verde apontando pra cima essa daqui eu quero que apareça por os itens acima de 40 não porcentagem 40 valor 40 reais tá? o valor da célula tá em reais na minha planilha então quando o valor da célula for maior ou igual a 40 é a setinha verde se for menor que 40 mais maior ou igual a 20 é a setinha amarela tá? e se o valor for menor do que 20 vai entrar automaticamente a setinha vermelha apontando pra baixo tá? então isso ele vai colocar em todas as células por isso aqui em cima na condição está escrito todas as células feito isso é só dar ok e você observa aqui ó dentro da própria a célula junto com os valores numéricos as setinhas conforme a gente configurou perfeito né? valores acima de 40 reais com a setinha verde entre 20 e 40 com a setinha amarela e os abaixo de 20 com a setinha vermelha né? tranquilo isso é muito legal pra dar uma ideia por exemplo da tendência dos valores de dados dentro do seu intervalo também é legal pra mostrar esse valor tá? você pode selecionar formatar formatação condicional eu fui em conjuntos de ícones também tem barras de dados escalas de cores que são todos mais ou menos com a mesma ideia só que o formato que vai aparecer dentro da célula é diferente às vezes são bolinhas setinhas às vezes ele pinta a célula você pode experimentar aí com todos eles tá? não dá pra eu mostrar no vídeo todos eles porque são vários estilos ok? então eu só vou voltar aqui em conjunto de ícones a condição 1 está lá dá pra você aplicar outras condições ou alterar as existentes tá? se você não quiser mais usar a condição é só clicar em excluir a partir daqui e dar ok que ele volta ao normal beleza pessoal? bom você viu também que existe a formatação pra datas né? mas a ideia é a mesma ele aplica a condição de acordo com o tipo de data então você tem a data é e aqui você especifica é do dia de hoje? é de ontem? é pra amanhã? é da semana passada? é da próxima semana? mês? ano? tá? então você pode especificar e é bem legal também por exemplo eu quero ressaltar as vendas que foram realizadas na semana passada tá? então eu seleciono o intervalo e mando aplicar a formatação condicional na última semana lógico que a coluna né? a coluna tem que ter datas digitadas né? no meu caso aqui não vai funcionar porque eu tenho valores numéricos mas se eu substituir por datas isso aqui vai funcionar perfeitamente aí você tem vários deles pra testar e a ideia é a mesma colocou o formato seleciona o estilo e manda aplicar beleza? então é isso aí pessoal nesse vídeo eu mostrei de forma bem básica como funciona a formatação condicional no LibreOffice Calc espero que você tenha gostado aproveite pra se inscrever aqui no canal da Boas Não Treinamentos e também pra visitar o nosso website www.boasontreinamentos.com.br e não deixe de curtir a nossa página do Facebook Boas Não Treinamentos obrigado e até a próxima e não deixe de curtir